Música Confira agora os destaques da semana do Comando Militar da Amazônia. Prontidão operacional e comprometimento com os povos originários traduzem o trabalho das Forças Armadas no Comando Conjunto Catrimani, com a entrega de cestas de alimentos e água potável a comunidades isoladas na terra indígena Yanomami. E para amenizar os impactos causados pela estiagem no Amazonas, o Comando Conjunto Amanacy coordena uma ação humanitária, transportando 2,3 toneladas de suprimentos a comunidades ribeirinhas. Mais de 220 novos alunos cruzaram os portões do Colégio Militar de Manaus. A solenidade foi prestigiada pelos familiares dos alunos e celebrou o início de uma nova rotina e novas conquistas aos estudantes. O Comandante Militar da Amazônia, General Costa Neves, visitou o 4º Pelotão Especial de Fronteira, localizado em Cucuí, na Cabeça do Cachorro, Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela. O 4º PF é o pelotão mais antigo do Exército Brasileiro, com origem na década de 1920. Na oportunidade, foi recepcionado por alunos da comunidade que cantaram no idioma dos indígenas locais. O Comandante também realizou uma inspeção no 3º Batalhão de Infantaria de Selva em Barcelos e na 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, evidenciando o compromisso do CMA com a população amazônida. Acompanhe o Comando Militar da Amazônia nos canais oficiais de comunicação. Exército Presente, Amazônia Protegida.